Boa tarde, nós estamos em São Paulo num super evento esportivo, o Desafio Tênis Pé 12 Horas. Várias equipes já estão competindo por aqui e quem vai contar pra gente tudo sobre esse grande desafio é o Anuar. Boa tarde, Anuar. Boa tarde, Márcio. Obrigado pela presença. Então, aqui na verdade, é um desafio de 12 horas de corrida. São 25 esteiras, com 12 pessoas em cada esteira e eles vão revezando. Então, entra um, corre uma hora e aí vai trocando até completar as 12 horas e quem percorrer a maior distância nas 12 horas vence. E qual a média de distância percorrida nessas 12 horas pelas equipes? Então, ano passado, o vencedor, ele terminou com média de 170 quilômetros, 160, 170 quilômetros. Esse ano a gente vai ver o que vai dar. Galera, dá com raça aqui. Obrigado. Desafio Tênis Pé 12 Horas. O número 1 em proteção.